e no vídeo de hoje vou te ensinar fazer um geladinho gourmet de chocolate mas antes de começar esse vídeo quero pedir para você que ainda não é inscrito já se inscreva ativa clique no sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente postar no canal venha fazer parte da nossa comunidade é um prazer ter vocês conosco tá bom comente compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos com seus parentes essa receitinha maravilhosa de faça e venda nesse calor é tudo de bom vamos faturar nesse calor né gente nesse verão e você que já faz parte da nossa comunidade continue aí nos assistindo comentando compartilhando nas suas redes sociais tá bom meus amores então deixa de tanto falar e vamos para nossa receita né para fazer a nossa receita nós vamos adicionar aqui na nossa panela essa base gente é uma base econômica deliciosa que sem creme de leite nem leite condensado mas muito eficiente aqui já temos o açúcar agora vamos colocar a liga neutra a liga neutra gente esse pózinho aqui fininho que você acha com facilidade em lojas de confeitaria produtos de festa e você pode comprar tanto no potinho de 100 gramas como é no pacote de um pacote de um quilo você comprando no pacote de um quilo você vai ter melhor rendimento e o lucro vai ser maior então aqui nós vamos com a liga neutra e vamos misturar ela aqui no açúcar porque ela vai ficar misturando no açúcar ela vai se dissolver melhor e agora vamos acrescentar aqui um seis colheres de sopa de chocolate não é achocolatado e nem nescau é chocolate pode ser o 33% eu uso sempre esse ó vou abrir aqui para vocês verem ou 33% ou 32% contanto que seja chocolate ó eu gosto muito desse aqui esse aqui é da da mel que dá raura de então compro sempre por quilo porque rende muito isso é mais barato esse é o 33% tá bom então aqui nós vamos acrescentar seis colheres de sopa 2, 3, 4, 5, 6, vamos misturar também aqui no nosso açúcar e agora vamos acrescentar aqui um litro de leite o litro de leite gente tem que ser integral não pode ser desnatado nem semidesnatado porque nós queremos um geladinho cremoso e a liga neutra eu esqueci de falar para vocês ela vai fazer com que seu geladinho não fique com aqueles cristais de gelo tá bom então é essencial nessa receita vamos colocar aqui o leite e agora vamos dar uma boa misturada até você não sentir mais os grãozinhos do açúcar no fundo da panela já misturamos bem agora vamos acrescentar também meio litro de água filtrada e vamos levar ao fogo gente vou colocar no fogo alto quando começar a ferver a gente baixa o fogo tá bom e outra coisa gente não precisa ficar mexendo não tá bom só de vez em quando a nossa base já começou a ferver vou baixar o fogo e deixar ela ferver por dois minutinhos e a nossa base já ferveu por dois minutinhos agora vou desligar o fogo e esperar ele esfriar completamente Oi oi gente a minha base já esfriou agora eu já comecei a encher os meus saquinhos comecei já decorar meus saquinhos com a ganache essa ganache eu já tinha pronta que eu fiz quando eu fiz o geladinho o geladinho de sensação que é morango com chocolate então ela já tava pronta ó eu coloco aqui para facilitar colocar no saquinho e eu vou deixar a quantidade da ganache para você derreter no microondas tá bom então você derrete a cobertura eu gosto de usar essa daqui ó da raura de não é fazendo propaganda mas há anos eu uso essa cobertura aqui ó ela vem em gotas e daí gente ela é muito gostosa e fácil de trabalhar porque ela já vem assim ó em gotas é fácil de você derreter ela então você leva no microondas de 30 em 30 segundos até ela derreter completamente quando ela derreter completamente aí você acrescenta o creme de leite tá bom é muito fácil de fazer essa ganache eu vou terminar de encher meus saquinhos encher não gente de decorar né meu saquinho eu tô usando 5 por 24 é simples ó você vem assim com o dedo vai colocando a borda para cima vai colocando a borda para cima e aqui dentro você já coloca a ganache sem fazer nenhuma sujeira gente olha que praticidade aí você coloca aqui desvira a borda tudo isso é para não fazer aquela melequeira na na ponta do saquinho e agora aqui vem com a mão ó espalha simples assim aí seu saquinho vai ficar decorado eu vou colocar mais em um eu já tinha feito 10 eu creio que vai dar uns 12 mais ou menos geladinho 12 ou 13 então vou estar colocando aqui e a gente já vou mexer nossos saquinhos pronto você vem desvira aqui a boca do saquinho e espalha e o seu saquinho vai ficar decorado tá bom meus amores agora vamos já encher nossos saquinhos eu tenho aqui o fitilho para gente tá amarrando tenho aqui o um funil e um copo medidor que é para gente fazer tudo padronizado eu vou tá dando uma coadinha na minha base porque essa é uma base muito cremosa gente ela fica assim com um pouquinho de nata em cima ó então eu tô coando aqui para tirar essa nata muito cremosa essa base as pessoas que chupam esses geladinhos meus não dizem que e não vai leite condensado nem creme de leite de tão cremosa que é pronto agora vamos encher nossos saquinhos eu tenho aqui o meu copo medidor vou tá medindo 150 ml para cada saquinho e você que vai fazer para vender é bom ter o seu copo medidor porque fica tudo tamanho padrão vamos estar colocando aqui com a ajuda do funil e eu tô com essa cinta aqui gente é por causa da coluna eu fico muito tempo em pé minha coluna já fica doendo e agora você vai coloca os dois dedos aqui ó no meio do saquinho vai ficar lateral aberta para sair o ar e com a outra mão você vem até o fim do líquido aperta e gira gira bem para ele ficar bem apertadinho agora com o fitilho a gente vem com o fitilho dá três voltinhas e três nozinhos e três nozinhos o primeiro tem que ser bem apertadinho para não correr o risco de vazar dá mais dois nozinhos e tá pronto agora a gente vem aqui corta o excesso do fitilho para dar o acabamento e o excesso do saquinho e vai ficar assim ó coisa mais linda bem firme vou fazer mais um para vocês verem colocando aqui o líquido aí você vem pega aqui no meio do saquinho com dois dedos com a outra mão você vem até o fim do líquido aperta e gira agora vamos amarrar dando três voltinhas e três nozinhos simples assim gente olha que coisa mais linda vou fazer com os outros depois eu volto com vocês já enchi já enchi todo o meu saquinho gente e olha me renderam 12 geladinhos cremosos que você vai vender como gourmet porque é feito com chocolate tá bom meus amores mas esse foi mais um vídeo que eu fiz com muito amor e carinho para vocês um vídeo de faça e venda maravilhoso não deixem de fazer para você faturar nesse verão tá bom então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau